Rapaziada, hoje mano, eu vou fazer uma coisa impressionante com o carro do meu pai Só que o meu pai que vai se impressionar, porque velho, ele vai ficar muito bravo, eu acho Porque eu vou pegar o carro dele e vou jogar na pista de rali, tá ligado? Ó, pode ver meu pai, tá ali dentro da BM Rapaziada, pai O que você está fazendo nesse carro, mano? Nervoso, hein? Nossa, por dentro não tem nada aqui, só tem os ferros, cara É isso aí Rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó O Renato fazendo o rali com a caminhonete dele, mano Eu vou fazer a mesma coisa, só que com o carro do meu pai Imagina a cara do meu pai na hora que ele veio fazendo isso com o carro dele Meu pai vai entrar em choque, mano Mano, namorado Ô, vamos no carro comigo, Gui? Vamos, vamos Eu quero só pra fazer o meu pai entrar em choque Eu fui ontem com aquele carrinho na cor, morri Ah, não, não, mas eu vou de Amarok, não posso quebrar É o carro do meu pai, é só pro meu pai ver É, não pode quebrar, não, porque eu tô com ela, viu? É mesmo? Eu quero, eu quero de dentro com você, mas... Vamos, vamos então? Eu não vou, não Capotou Tá, pega Renato é louco, mano Não, mano Mano, parece ser muito da hora Eu vou fazer isso, só que meu pai não pode saber Senão ele já vai embaçar já na hora Vamos comigo, Renato Por quê? Eu vou pegar Amarok com o meu pai Vou colocar ali E eu vou andar junto com o Renato Renato, eu vou aproveitar que vocês estão aqui Vou colocar minha roupa de coisa E aí depois eu ando com você com roupa de motocroid Ah, você vai andar com a moto? Eu vou aproveitar que vocês estão aqui Eu vou andar com a moto também Demorou, fechou Fechou? Bora lá, então, Gui? Vamos nessa Rapaziada do seu, mano Vai ser muito nervoso Meu pai nem sonha em que eu vou desculpar dele Vamos partir, vamos partir Coronado, bora? Bora É, moleque Meu pai nem sonha... Meu pai tá lá no carro ainda, mano Mano, meu pai, ele tá apaixonado Ele nos carros de drift, mano É porque meu pai, ele nunca Ele nunca veio nas viagens, tá ligado? E é uma coisa muito diferente do dia a dia pra ele, né, Gui? É, porque até pra gente já é diferente Imagina pra alguém que não viaja com nós E ver a zoeira tudo Esses carros, tudo bagunçado Só que agora Ele vai ver a mega zoeira com o carro dele Tá ligado? Mano, meu pai, ele... Ele tá... Mas o que o que falou? Se quebrar aqui Não tem como eles voltarem pra casa, velho? É, eu sei Não pode quebrar Eu não vou... Eu não vou abusar Só um pouquinho Coronado, tá preparado? Eu tô preparado, mas eu tô com medo, hein O carrinho novo, mano Novinho? É, mano, é disso que eu tô falando, mano Vamos pegar o carro do meu pai Vamos assustar ele Porque, velho O carro aguenta, mano O carro é bruto Foi feito pra isso, né? Foi, foi Ô, Gui, grava o meu pai, grava o meu pai Olha, olha, olha Olha o seu paizinho de... Olhando os carros Tchau, Alex! Ai, meu Deus do céu Quem que vai chamar o Alex? Cheguei, cheguei! Eu não sei nem pra onde vai, mano Nossa Alegre do céu Vamos fechar os vídeos só? Vamos, senão vai ir Rapaziada, a primeira volta que eu tô dando aqui Eu não sei nem onde que eu tô indo Mas é isso Eita, bichigona! Acelera! Acelera! Freia! Freia, né? Nossa, misericórdia! Ô, vamos fazer o seguinte Coronado, grava de fora Porque quando meu pai chegar É melhor, mano Porque quando... Olha o seu pai lá Meu pai já tá ali, mano Nossa, meu pai já... Meu pai já tá ali, rapaziada Ai, ai, ai Coronado, vai lá, mano Eu vou sair correndo com o carro Manja? Demorou Dá a cama pro Coronado Dá a cama aí, deixa eu filmar aí Ô, pera aí, pera aí Vamos sincronizar aqui a GoPro daí, mano Quero ver a reação muito do meu pai, velho Ele tá no portão já, mano Ele viu eu saindo com o carro Ele correu ali Liga, acondicionado! Aí ligou Rapaziada, já coloquei a GoPro Mano, liguei o 4x4 aqui E, velho, vamos ver a reação dele Uou! Nossa, bagulhada Ô, meu pai já reclamando já, mano Vai lá, Coronado, vai lá Vai, 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 vai Ih, tá pegando o outro cabelo Vai, vai, vai Tá louco, mano O que vocês vão fazer com o carro? Que foi? Meu Deus, mano Ah, é sério, mano Ah, quem que deixou o Léo fazer isso, mano? Já deixa aquele barrão que ele desceu Vai acabar com os negócios, mano Tá moendo, caminhonete Tá moendo Ele é louco mesmo, mano Ele tá doido Olha lá, ele vai falar verga Mano, ele tá envergando a caminhonete Vai ficar de lado, mano Ué, eu tô com medo dele tomar caminhonete Não, mano Você viu o que tu? Meu Deus, mano É sério Você vai lá atrás dele? Desce carro, mano Vai lá, vai lá Não, não, não Vem, vem, vem Volta cedo, então Volta cedo Ele tá enrolando Pô, o leco vai dentro do carro atrás do Léo Só que o Léo parece que tá atrás dele Tá indo atrás do C Ele entrou dentro do carro pra ir atrás do C Ué Eu não entendi Ele indoidou, pia Sério? Sério, tá dentro do carro pra ir atrás do C Foge dele, foge dele, vai O Léo é doido, mano Ah, o problema Ah, segura O Alec endoidou, né? Sério, é tudo sem juízo Tô doido? Olha, essa roupa dele é pior Vai, Léo, vai Piu Pega ele, Alec Nossa, ela tá um porra Eu tenho que gravar falhação, Alec Vem aqui Vai pra lá, não cabe aqui Ai, rapaziada, dentro da maquinha E aí, Alec? Nossa, mano, agora esse é Põe, eu sinto que o negócio tá... Misericórdia, tá tão desse jeito Vamos Meu Deus Meu Deus Ai, pô, desgraçado, mano Agora é sério, mano Não, não, não vai acabar com ela, mano Ela é novinha, mano Pô, desgraçado Meu Deus do céu Vai, Léo, Alec Agora é sério Agora vai me roubar Aliga essa sirene, manda ela encostar Igual a polícia, meu Agora é sério, mano Eu volto a passar ele Pega ele de frente Pega ele de frente Pega ele de frente Pega ele de frente Pega, sério Não, o Léo já passou dos limites Pisso aí, mano Tá pega Tá pega, mano Isso aqui é loucura, mano Puts, gringa, 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 mano Sai, Léo, Léo! Não, não, não Deixa pra ir com a minha net Putz grito! Mano, você é louco! Você é louco! Chega! Nossa senhora! Putz grito, mano! É igual os bagulhos de diversão! Imagina a sua caminhoneta, Alec! O que não está acontecendo lá? Tem que trocar a sua ali! Tem que trocar a caminhoneta depois dessa! Nossa senhora, mano! Deixa aí, Alec! Vamos lá falar com o Leo lá! Ah, mano, agora é sério, mano! Alex! Alex! Eu pensei, não sei o que era pior, mano! Você era pegar a caminhoneta e eu saí dessa! Vamos lá falar com o Leo lá, Alec! Vamos lá falar com o Leo! Mano, agora é sério, Leo! O negócio... A gente vai ter falado assim, se era com emoção e sem emoção, porque ele foi com emoção e eu não tive escolha, mano! Até eu... A viada quase morreu lá dentro! Você é doido! Pai, seu carro é bom, hein, mano! Não, deve ter que ser, mano, pra aguentar o que vocês fazem! Entra aí, pessoal! Entra, vai aqui na frente! Agora, mano! Agora! O Alec tá sem ar, mano! Entra na frente! Vai na frente! Vai lá, vai lá! Nossa, mano! Você é louco mesmo! Viado, o Renato foi um pouco as quatro rodas fora do chão, mano! Você não tá entendendo! Você não viu o barulho que fez o carro, velho! É o Alec desesperado dentro do carro, mano! Eu vou passar o meu cinto, mano! Você é doido! O negócio é louco! Não, eu vou passar o meu cinto também! Eu tinha decolado, mano! Sério? Imagina a caminhonete com teto celular! O cara sai, mano! O cara sai! O cara é ejetado do carro! Eu tô cansado, mano! De ficar dentro do carro! Bora, bora! Mano, o ruim que não dá pra ver, nada! Vai pro círculo aberto mesmo! Nossa, mano! Mano! Olha aqui! Nossa, a curva, mano! É sério, mano! Ó, ó! Bem de lado! Vai, 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 vai! Nervoso, né? Você tem que tomar fôlego pra falar, mano! Hã? É muito louco, Léo! Mano do céu! Pai, e aí? Curtiu? Não, você é louco, Léo! Agora é sério, mano! Eu tô... Você tem que ficar travado! De novo! Pô! Pô! Polô, Lilo! Não, eu tava batendo em frente! Eu te levou, é sério! Não, meu Deus! Não, não! Eu vou gostar, mano! Você tem que ficar aqui atrás, porque aqui atrás é bem mais alto! Caraca! Mano! Aquilo que você fez aquela vez lá, Léo! Fica nem aos pés do que você tá fazendo agora, mano! Meu Deus, mano! Sério, 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 sério! Sério! Mano, o bagulho é nervoso, mano! Meu Deus do céu, mano! Pô, bagulho é nervoso, mano! Pô, você vai que fazer isso, mano! Na moral! Acho que errou com os dois pneus do chão, mano. Ah, pula, mano. O bagulho pulou, tá ligado? Nossa, a maior do rei aqui, ó. Que louco, mano. Eu tava dentro dela, Léo. Parecia que eu tava... Ia ser injetado, mano. Sério, mas é muita pressão. Mano, que medo. Eu peguei essa caminhonete, pai. De Zoas. Gostou das Zoas? De Zoas total, né? Uxi. Tá doido. Mano, na moral, curti demais. Sai da minha frente, ô. Quer uma faixa pra lá? Isso aqui é um... Curti demais. É um parque de diversão, mano. Vamos lá do outro lado. Eu quero ver por fora, tá ligado? A última voltinha. Bora, bora, bora. Tá aqui! Agora eu sei pro que serve essa caminhonete aqui, o PQP. Mano do céu. Coronado, grava só um pouquinho por fora que eu não vi a visão de fora, tá ligado? Eu vou dar a última voltinha com o pai. Mano, deve ser nervosa a maracuã. Tá passando, tá ligado? Eu acho que tem. Bora, 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 bora. Passa o cinto, passa o cinto. Vai, vai, vai. Passa o cinto aí, filho. Meu Deus do céu. Segura, segura. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Ele não atrapalhou a obstrução da passagem. Vamos, filho. Obstrução da passagem. Bora, pai, bora. PQP, segura. Pus os pés de mão, pus os pés de mão. Meu Deus. Vai, Léo. Vai, pai, vai, pai, vai. Escrila, mano. Acelera, acelera. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não vai. Vai, 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 não vai. Vai, 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 vai. Vai, na ponta, na ponta, na ponta. Vou acelerar, vou acelerar. Não, não, não. É perigoso. É sério, é sério. Uou! Putz, escuro. Mancada. Gostou? Isso tudo me podia... Meu Deus, devagar, Léo, mano. É sério. Uou, não, não. Uou. Correu o ribanceiro abaixo. Mano, é muita pressão, Léo. Quem tá aqui dentro? Bora, 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 bora. Bora, pai. Não, mano. Vamos, pai, vamos, pai. Olha a mãozinha aqui em cima. Eu tô vendo. Bora, 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 bora. Não, não, não. Pode devagar na curva. Essa é a pior, Léo. Não, não. Essa aqui tá mais... Não, Léo. Bora, 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 pai. Meu Deus, mano. Não. Não, não, mano. Não, mano, puta, não, não, não. Ah, rapaziada. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, coronado, tá bom. Foi demais, mano. Foi top demais. Pai do céu, curtiu? Curti, mano. Eu não fui na academia esse dia, mas nem preciso. Mano do céu. Olha pra você. Nervoso, mano. Nervoso. Curtiu, pai? Quis fazer só esse vídeo com você. Porque você tem vídeo. Nossa, Léo, mano. É sério, mano. Pô, seu carro é muito bom, pai. Esse cara tem problema, negócio de teste de vida. A ideia aqui é que ele tem que fazer esse aqui, mano. É isso aí, pai. Bora, bora, você. Ai, mano, foi muito forte. Pai, tá bem, Alé? Não, bem eu não tô, né? Adrenalina, né, irmão? Bem, é doido. Eu sobrevivi, mano. É a segunda. Sobrevivi. Rapaziada do céu. Foi incrível. Pai, você ficou bravo? Você gostou? Você não gostou? Não, mas não tem como você ficar. No começo ele endoidou. Você já tá dentro. Você já tá dentro? Bate aí. Se você fica ou não fica, faça. Pai, sabe o que eu vi? Não, valeu. Você dando um carro de drift lá, eu falei, eu vou pegar a caminhonete e vou entrar nessa pista e vou começar a rampar. Mano, na hora que eu buzinei pra você, você já veio. Você já veio, mano. Eu falei, nossa, velho, não acredito. Como que foi no carro? Tipo, a sensação, sabe o que eu gostei no começo? Que eu tava num carro e eu começou a te perseguir. Sabe o que aconteceu? Eu falei, mas eu não queria andar com você, andar com o Renato que tava pior. Mano, muito louco, sério. Você teve dó do carro? Ah, dó sempre tem, né? É, eu não tenho. É igual o carro ia rebaixar no pé. Que cara. Pai, então é isso. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? E pai, nesse vídeo aqui, hoje, eu te desafio naquela pista você ir no drift comigo. Ah, Léo, de novo, mano? Bora. Meu Deus, eu vou boba. Você já foi lá? Não, eu só vi a pista, mas aí eu não fui. Então. Vem do carro. Dentro dessa pista. Não, dentro do carro. Mas eu também não tinha vindo. Dentro do carro, tô falando. Já tá bom agora, hein? Eu já treinei. Eu bati o carro? Bati, mas agora eu tô bom. Mas depois ficou bom, depois que você bateu o investimento. Eu vou, mano. Tá dominando. Tá desafiado, então? Desafiado. Então demorou, então. Rapaziada, espera esse vídeo aqui, porque vai ser muito da hora. É a segunda emoção, terceira emoção, quarta emoção. É muita emoção pra uma pessoa só, mano. Tá isso, mano. Valeu. Falou. Emoções. Pai, sem tu te formar aqui, eu acho que quebrou a capota. Não se me deu, mano. É, não se me deu, pai. Olha lá. Aquele ferro ali. Não era pra estar ali, ele era pra estar dentro. Tem um capoto. Ah, não suporta isso. Olha o seu pezinho. Chebrou, velho. Depois ela arruma. Seja. Chebrou. 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 Chebrou.